Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00, links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Fala aí galera, beleza? A Syncs aqui novamente com vocês e hoje vamos continuar aqui em Push Club. Galera, no último vídeo fizemos nossa primeira luta, estamos no dia 8 e eu preciso treinar mais um pouco, né? Deixa eu ver aqui se está habilitado, vamos fazer um Sparring com ele, para a gente dar uma treinada, pegar mais pontos para a gente distribuir nas nossas skills. E agora eu tenho aqui o gancho, que a gente vai poder estar utilizando agora, vamos dar uma testada então para ver como que vai ser, né? Vamos lá, toma a porrada! Pode mostrar para esse puta aqui que é a Roslante, né mano? Para ver quem manda aqui nessa bagaça. Então beleza, vamos lá, só esperar aqui terminar para a gente ganhar essa paradinha aqui, esse treino básico, né? Para a gente estar melhorando aí, colocando mais habilidades no nosso personagem. Olha só, venci cara, para eu vencer ele com o meu outro personagem no Sparring aqui, demorou muito cara, olha só que coisa, hein? Sensacional, time, minha luta é amanhã, então vou dar uma treinada aqui galera, estamos bem até na questão de rango, né? Deixa eu ver aqui rapidão, acho que eu vou na academia, vou gastar um pouquinho, mas vamos fazer um treinamento mais focado aí na nossa força, né? Por enquanto que a gente não tem os aparelhos, né? Ei amigo, pode me ajudar? Deixa eu ver, o que você quer mano? Não tenho mais o que fazer mano, minha luta é amanhã e eu preciso ganhar. Vamos lá, cara. Tá, vamos ajudar aqui o carinha a virar o mestre estrondo aí. Tá, e aí? Tá bom já? Ai, tá morrendo. Eu sou muito legal, né galera? Pelo amor de Deus. Obrigado, vi você treinando, você parece ser um bom lutador. Olha só, eu quebro uns e outros aí e também sou quebrado, né? Então você vai se interessar. Tem um lugar atravessando o rio num galpão. Você sabe alguma coisa sobre os combates supremos secretos? Não muito, minhas lutas são sempre supremas, vamos botar isso aí. Se quiser ganhar um dinheiro, eu devia visitar este lugar. Beleza, então. Combates supremos. Mas toma cuidado, você pode se machucar feio durante essas lutas. Tá, é aqui então. Vamos dar uma zoiada. Tipo, não sei se... Tem outro lugar que a gente luta também, mas não sei se a referência ao clube da luta é só aqui ou no outro. Mas é mais aqui, né cara? Ué, ouviu falar que você organiza combates supremos, é verdade? Hum, você parece... Então, né, né. Tá, agora você pode lutar na Liga Suprema. Só tô um pouquinho preocupado com as possíveis lesões. Estou dentro. Ok, mas não lutamos todo dia e nossas lutas são realmente perigosas. É, rapaz. Você precisa lutar na Liga Suprema pela primeira vez. Tô animadíssimo. Tá, vamos fazer uma luta aqui então. Eu posso ficar lesionado, cara, mas... Vamos lá. Fred Gatley. Cara, ele é muito mais forte que a gente, velho. Eu não devia ter vindo aqui. Vamos tomar aquele couro. Clube da luta, mano. Porrada nele. Nossa, velho. Olha o couro que eu tô levando, velho. Ups. Nossa, o Saitama vai perder, cara. Não pode ser, mano. Você não vai ficar careca, cara. Cacete, velho. Caraca, que couro, mano. Aê, derrubando. Ele ficou sem... Ah, mas... Doze contra 105 de... Acabou, velho. Sem chance, cara. Só tenta acertar mais umas porra. Derruba ele pelo menos mais uma vez, que aí vai ficar bonito, né? Aê, boa. Caraca, o Saitama tem um soco muito poderoso, realmente, velho. Que isso, mano. Ô, terceira vez. Olha, ele tinha que ter acabado a luta. Mas é luta de rua, né? Enfim. Três quedas no mesmo round. Se bem que, ó, tem até round aqui nas brigas de rua também. Olha que beleza. Olha só, mano. Caraca, velho. Mano, eu tenho chance de ganhar, mas... Cara, sete de vida só, mano. Bom, vamos lá, né? Mas olha só. Tá, tá poderoso o nosso... Amiguinho Saitama. Vai, mano. Boa defesa. Ah, não. Vai, cara. Tira a energia dele. Vai. Não, não toma mais. Dá um soco. Que raiva, velho. Mano, pra que dar esperança? Você selecionou. Precisa de um tempo para a recuperação. Nossa, conclusão cerebral. Você não sentiu nenhuma diferença. É bem estranho. Como agora, todos os treinos estão menos produtivos. Você pode machucar o braço, a perna. Mas quando é a cabeça... Aí quer dizer que os treinamentos que você fizer vai surtir menos efeito, né, cara? Vou colocar aqui... Amazenar a energia. Então, vou fazer o seguinte. Vou trabalhar, então. Nem vou treinar, velho. Caramba. Que triste, velho. Mas já era, mano. O bom que esse trabalho aqui ainda dá um bônus, né? Para a força e também para o vigor. Tá. É. Não perdemos muito, mas também ficou meio complicado. Tá. Nossa luta é hoje, mas eu preciso recuperar meu life, velho. Podia ter pago ônibus, na moral. Tô muito pão duro, velho. Ih, só tem isso aqui, velho. Caraca, não. Vou comprar comida. Vou de busão. E a poupiliza, mano. Vou comprar umas carnes aqui, velho. Tem que juntar dinheiro para comprar equipamento para a nossa garagem, mas... Deixa eu comer aqui. Uns dois. Esse aí recupera bastante meu life. Ainda não é o suficiente. Eu vou deitar um pouquinho para a gente recuperar mais o nosso life. Vamos ver. E dar uma descansada. Tá, tá bom. Não estou 100%. Eu não devia ter feito aquela luta agora. Então é preciso treinar um pouquinho da força. Só para fechar no 3 ali, velho. E fechar o vigor no 2 também seria muito bom. Vamos ver até onde dá para a gente treinar aqui. Tá, vai lá. Fazer isso 100 vezes por dia, né? Tá, beleza. Tá bom. Vamos para a luta. Com um pouquinho menos de life, mas... Não, está cheio. Olha que beleza. Ah, o Roy Jackson. Caraca, mano. Olha só que o maluco está forte, velho. E ainda tem a vantagem aqui. Todo o dano causado pelo seu adversário reduzido em 20%. Caraca, por que a gente já pegou ele aqui, velho? Putz, vai ser uma briga feia, mano. Vamos lá, garoto. Ó, 2 socos. Nossa, 3 socos já na cara, hein? Vamos lá. Dá um gancho nele, mano. Ai, cara. Nossa, olha só o tanto de porrado que eu estou tomando, velho. O cara tem 116 de vida, velho. Ô, jogo. Calma aí, mano. Tinha que dar umas carinhas mais fraco. Já era, mano. Não tem como. Vamos ver. Vamos ver se tirando a energia dele a gente... Vai mais um pouquinho. Isso! Derrubou, mano. Boa. Eu não vou pôr o negócio de recuperar a energia, até porque está legalzinho. Ó, ele colocou de recuperar a energia. Ferrou, velho. Ó, mas ele... Cara, ele está muito cedo aqui, velho. Tá, vamos lá. Dá porrada nele, velho. Pelo amor de Deus! Caraca, mano. Vai, tira. Estamina dele já foi... Ai, recuperou, velho. Por causa da skill dele lá. Ah, vou perder de novo, mano. Não, nunca. Não, nunca. Ai, ai, caraca. Precisamos treinar mais. Vou me inscrever aqui, mas não deveria fazer isso. Mas é pra, né, a gente ir mais rápido aí. Tá. Rápido com foguete. Quero memória muscular. Você não perderá força abaixo de 4. Tá. Eu preciso colocar 4 de força pra colocar esse aqui depois. Quer dizer que mesmo a gente perdendo lá as habilidades, né? Aqui a força, todo dia que a gente perde um pouquinho, quer dizer que não vai abaixar abaixo de 4, né? Então tá. Deixa eu comer aqui e vamos treinar então, galera. Inclusive vou treinar na academia, mano. Vou aumentar essa aí. Essa força aí. Lá, filhão. Vamos lá fazer um treinamento focado em força aqui. Pra gente se preparar pra próxima luta, né, galera? Senão, tá um ferrado. Ó, agora ele arrumou um cara ali pra ajuda ele, ó. Vamos lá. Tem que chegar em 4 aqui. A gente mescla um pouquinho os treinamentos. Mas seria bom aumentar um pouco mais a agilidade também. Pra gente poder aumentar a precisão dos nossos golpes, né? Precisava curar o esquema aqui, porque ele tá surtindo menos efeito. Mas custa 70 e é um com chinês que ele não tá aqui ainda. Tá, fechamos em 4 aqui, galera. Vamos ver se agora eu posso pôr aqui. Aê, memória muscular. Ah, é 6, mano. Putz. Ai, cacete de agulha. Vou dar uma treinada de spray ali com o outro maluquinho. É, vamos ver, né? What? Nossa, esse foi o cartão de visita do Saitama. Vai dar um puta gancho na boca, mano. Ai, cara, isso! Mais uma porrada foderosa. Ele tá ficando com baixa estamina. Ah, se bem que tá mais ou menos parelho, né? Só que, cara, olha o tamanho do life dele, né? Olha! Nossa, que combo bonito! Dois cruzadinhos de direita. O ganchinho. Boa, gancho no meio do maxilar dele. Muito bom. A gente tem que ganhar esse aqui que aí ganha mais pontos de habilidade pra gente distribuir, né? Puta merda, não sai mais do chão, velho. Mas ganhei, não sei como, velho. Tá, ganhamos três. Mais que o suficiente. Vamos lá. Beleza! Agora, ó, cruzado. Seu soco potente tem... Ahn... Com dano alto não exige um nível alto de agilidade. Soco invertido custa e machuca ainda mais. Tá, mas esse daqui a gente não pode usar. Tá bom. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai liberar aqui também o estilo urso, né? Vou te colocar esse cruzado poderosíssimo aqui. Tá, acho que eu vou ter que trabalhar um pouquinho, né, galera? Ficando pobre. Vamos lá, então. Mais um pouquinho de treino e já vai estar preparado aqui. Também tem que trabalhar, né, galera? Fazer o quê, né? Tá, tô cansado. Hoje tem luta lá no clube da luta, mas... Não vou poder fazer, cara. Tô só o pó da rabiola e também cansado, com fome e sem nada na dispensa. Que beleza, hein? Vamos lá, então. Vamos lá, aqui com a Poo! E aí, Poo! Preciso juntar dinheiro pra comprar a máquina, mas tá foda, velho. Aconselhar treino e trabalho. Vamos lá, então. Deixa eu comer aqui mais carne. Niku, niku! Ah, tô cansado, velho. Só o pó da rabiola. Tem que descansar. Pode dizer que a luta já é hoje, mano. Pode ser. Caraca, sério? Mas se for com o Royal Jackson lá, mano... Vamos tomar um couro. Bom, vou dar uma subida aqui no vigor... Pra ver se a gente consegue a vingança, então, hein, galera? Vamos lá, garoto! Tá. Eu não sei, cara. Eu acho que vamos perder, mano. Vamos lutar, vamos lutar. Ah, é o... Hexor Lamacho! Ah, esse aí já tá... Mas, né... Nosso nível. Quer dizer, um pouco abaixo até. Mas tudo bem. Ele tem precisão muito lixo. Então, vamos lá. Vamos arregaçar agora. A única novidade que temos aqui é a de recuperar energia, que vai ser necessário em algumas lutas. E vamos lá! Mais uma vez, galera! Saitama versus... Hamash. Sei lá. Esqueci o nome dele. Boa! Mais um cruzado. Caraca, mano. Tá muito foda esse soco dele, cara. Nossa! Nove, mano! Que arregaço! Nossa, lindo combo. Lindo combo. Vai continuar nessa Saitama, cara. Arregaça a cara dele, mano. Tá, cinquenta. Nossa, temos mais life. Aí sim, hein? Agora a vantagem tá toda pra nós. Mas ainda tem que me vingar daquele Roy Jackson maldito, cara. Vai, safado. Nossa! Belo combo. Dez hits. Nossa, mano. Dez hits não. Dez hits. Rexor lá, macho. Ups. Tá feia aqui a situação pra mim. Eu vou tirar o gancho. Eu vou colocar aqui pra recuperar um pouquinho de energia, galera. Senão a gente não vai aguentar a luta. Só vai ficar no chão. Ele passa uma sequência de golpes pra recuperar a estamina lá. Vocês viram? Recupera bastante mesmo. Senão a gente ia ficar caindo no chão toda hora, velho. Vai, mano. Mais umas três porradas aí. Acho que já era, hein? Dendada na... Puta, como que eu levei, cara? Nossa, não tô acertando, velho. Só aumentar a agilidade, mano. Tá foda. Aí, boa. Boa, onze. Nossa, muito bom. Acabar lá que tenta me devolver. Bom, estamos com a vantagem, claramente. Vou colocar, então, aqui o gancho pra gente finalizar com um super gancho no meio do queixo dele, hein? Vai, garoto. Aí, bom gancho na boca. Que lindo, velho. Muito bom. Ei, você aí, parceirão. Meu nome é Roy. Essa luta foi demais mesmo, cara. Aê, ele que tinha ganho da gente, safado. Você sabe o que é ganhar de lavada? Acabei de ganhar de lavada de você, parceirão. Percebi. Eu queria agradecer. Vamos pro bar beber alguma coisa por minha conta. Talvez eu precise mesmo dar uma relaxada depois dessa luta. Beleza, por que não? Um amigo. Roy é um cara legal. Vocês podem mesmo se tornarem amigos. Legal, parceirão. Vambora, mano. Depois de duas ou talvez cinco cervejas, vocês vão... Tá. Bela noite, né? Ah, o quê? Ah, sim. Olá. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você sabe sobre autodestruição? Aqui que, na verdade, é mais a parte do clube da luta, né, galera? Até o nome Tyler, né? Se conheceu o Tyler, parece que ele é um do... Um cara legal. Acho que você devia passar mais tempo com ele. E ele oferece umas lutas clandestinas aqui também, né? Então, temos mais ou menos dois clubes da luta aqui na bagaça. Provavelmente, por quê? Aumentar a música, ganhar dinheiro, casarão, doando. Bom, é fora que a fala passa sozinha, né? Sem apertar, cara. Se eu demorar muito. Olha lá. Olha só. Só quero beber mais umas cervejinhas e ir pra casa. Eu não faço ideia mesmo do que você quer de mim. Você é meio lerdo pra um lutador, não acha? Você quer ou não umas cicatrizes novas? Você vai morrer sem elas. É. Volta aqui quando estiver pronto. Então, vai ter uma lição de autodestruição esperando por você. Street Fighter. Aí, ó. Agora as lutas de rua, mano. Pensa. Cinco lutas de rua. Não é fácil. Mas, tenho certeza que você consegue. É. Vamos desinscrever pra próxima luta. Vamos. Aqui dá pra fazer uma briga aqui de rua. Vamos fazer uma briga de rua? Me testar. Ok. Some guy. Algum cara por aí. Tá. Acho que tá beleza essa configuração aqui. Tá, tá. É. O cara é forte. Vamos ver. Eita, rapaz. Não acertei um, mano. Caraca. Eu tomo muita porrada. Nossa. Nossa. Quando pegou. Vixe. 20 de dano, velho. Muito bom, velho. Vai lá, filhão. Pegou só ele, mano. Vai, filho. Vai. Aí. Tô tirando bastante life. Nossa. Já tá quase na metade. Caraca, velho. Foi, mano. Olha aí. Tá usando bagulho pra tirar a minha estamina. Que é isso aqui de quebra-osso aí. Deixa eu tirar. Nossa. 25, mano. Caraca. Que arregaço. Deixa eu dar pra continuar assim. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Que gancho, velho. Caraca. Nossa senhora. Tá muito foda. Ih, rapaz. Acho que era melhor ter colocado o bagulho de tirar a estamina. Mas tudo bem. Não vai precisar, não. Vai. Mais uma porrada bem dada na cara dele já era. Ih, mano. Mais um. Aê. Linda finalização, garoto. Caraca, velho. Tá muito foda. Então temos aqui mais lutas, né, galera? Pra gente fazer. Pra ganhar mais pontos também. Vou colocar aqui o cruzado, então. Soco potente com dano alto. Não exige um nível alto de agilidade. Beleza. A gente coloca no lugar do outro lá, né? O uppercut. Tá, deixa eu ver qual que gasta mais aqui, menos. Esse gasta 7 de energia. Esse 8, é. Acho que vale a pena. Porque, olha. 10 de porrada. 8. 74. É, tem um menos precisão. Gasta um pouco mais, mas acho que compensa, né, velho? E agora liberamos aqui, ó. Quando ele olha para você, dá para fazer uma repetição. Você ganha 15% a mais de força ao treinar. Então isso é muito bom. Aí depois já vai ter o estilo urso. Então, tá. Eu vou para casa agora. E eu vou precisar trampar. Galera, vou ficando por aqui, então, neste vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse terceiro episódio aqui, entre aspas, da nossa série. E valeu. Vejo vocês, então, no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Falou!